Música A Lerge está discutindo o conjunto de projetos enviados pelo governo para conter gastos do Estado. O pacote de austeridade que já teve 22 medidas agora conta com apenas 14. E mesmo assim vem enfrentando resistência até na base governista. O motivo? As propostas não são nada populares e várias delas comprometem o dia a dia das camadas mais pobres da população. As mensagens que já entraram em pauta receberam centenas de emendas dos deputados e retornam para a votação em dezembro. Eu vou conversar sobre esse assunto com o deputado Paulo Ramos e com o Nilo Ovidio Lima Passos, presidente da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Deputado, o senhor e a bancada do seu partido pessoal têm sido bastante críticos ao pacote do governador Pezão. Como é o posicionamento do senhor? Primeiro, deixa eu agradecer ao Nilo, que eu conheço o Nilo há muitos anos e sei do que o Nilo representa para a engenharia e a arquitetura no nosso Estado e no nosso país. Então, fico muito feliz por contar. Obrigada, TV Alerj. Agradece também a presença. E quero começar dizendo algo que aconteceu, não aqui no Rio de Janeiro, mas lá em Brasília, quando o presidente da República, Michel Temer, reuniu o tal do Conselhão. Um publicitário de renome, Nizango Anás, disse o seguinte, aproveite a sua impopularidade para fazer agora aquilo que representa algo que a sociedade não aceita. Quer dizer, eu não sei quem é que orientou o governador Pezão para ele encaminhar à Assembleia Legislativa as medidas que ele... O senhor acha que pode ter sido o publicitário? Eu acho que alguém com igual pensamento aproveita que está impopular e procura fazer logo o mal. Então, quer dizer, então... Mas, deputado, nós sabemos que a situação econômica do Estado é muito crítica. Sabemos, claro. E que alguma coisa precisava ser feita e não eram coisas simples. É que, na verdade, a grande questão é que todo mundo entende que alguma coisa tem que ser feita, mas não aquilo que o governador quer fazer. É que há outras medidas que podem ser adotadas de modo a enfrentar a crise. Só que o governador jogou essa batata quente para o poder legislativo. E é claro que há uma rejeição muito grande. Primeiro, a manifestação que vem do Ministério Público, por exemplo, demonstrando claramente que as medidas, quase todas, são flagrantemente inconstitucionais. O senhor pode dar um exemplo? E mais, que retira direitos. Como é que suspende pagamento de triênio? Como é que há... Essa mensagem, inclusive, está suspensa por uma liminar, né? Mas como é que o servidor tem direito a um reajuste parcelado? O governo manda uma medida adiando o pagamento. Estou dando só esses exemplos. Mas temos inúmeros outros. Mas o Ministério Público manda um documento com a verdade jurídica. O Ministério Público, através do seu procurador-geral, doutor Marfan Vieira, traz para nós uma reunião na presidência, uma nota técnica, dizendo o seguinte. Dessas 22 medidas, 17 são flagrantemente inconstitucionais. E aí, indagado, ele diz, caso haja aprovação pela Casa e o governador sancione, o Ministério Público vai arguir a inconstitucionalidade. Então nós estamos aqui vivendo um drama, o servidor público assustado, desesperado, com razão, porque é impossível fazer com que o servidor público do Estado do Rio de Janeiro perca direitos. Não é aceitável. Tudo podendo dar em nada. Por quê? Porque o governador do Estado sequer se dispôs a um debate prévio. Um debate prévio, especialmente com as representações dos servidores, mas também um debate com a Assembleia Legislativa. E aí estamos vivendo esse drama, a base do governo acuada. Mas acuada por quê? Porque os servidores já não aceitam mais desconhecer o voto de cada parlamentar. E aí como fica o deputado que tem compromisso com os servidores públicos e é da base do governo, tendo que cair nessa armadilha de que aprovar essas medidas significa salvar as finanças públicas. O que não é verdade. Quer dizer, o governador não quer enfrentar a crise com os mecanismos que ele dispõe, mas atacando na ferida e não prejudicando os servidores. Lino, qual é o posicionamento da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Rio? Você disse que o Estado realmente está em crise. E a gente até acredita que sim. Mas a forma, como diz o deputado, que foi feita foi totalmente inadequada. E a gente entende, e eu já falei isso aqui com vários deputados, que o governo, toda vez que ele mexe, ou na estrutura, e no caso ele queria mexer, ou no governo de uma maneira geral, ele mexe com pessoas de fora, fazendo coisa errada, sem escutar quem está dentro, quem sabe é o problema. Nós temos algumas soluções. Não diria que a gente resolveria todos os problemas. A gente poderia ajudar bastante. Assim como a alérgica, eu acho que também. Eu acho que essa discussão tinha que ter sido feita antes de enviar isso. Eu concordo com o deputado. E a gente sabe como funciona o Estado. A gente, de repente, pode contribuir de forma a resolver o problema. Uma das medidas, quer dizer, várias medidas que vieram para cá foram extinção de fundações e autarquias do Estado, órgãos do Estado. Todos eles saíram de pauta, mas eles podem voltar em 2017. Os senhores acham que a economia com a extinção desses órgãos é significativa? Bom, só para aproveitar e dizer que é uma coisa que eu bato muito e que, por vezes, eu vejo que algumas representações não se apropriam dessa informação. Nós estamos vivendo a derrota do modelo liberal do Estado mínimo, do Estado nenhum. Como o governo? O governo diz assim, eu vou extinguir os órgãos, mas as atividades, mas está sendo tudo terceirizado. O Estado vem abrindo mão de suas responsabilidades, transferindo para a iniciativa privada a um custo muito alto e ainda descapitalizando o Rio Previdência, que é o Estado terceiriza. Entrega, às vezes, a gestão de órgãos inteiros à iniciativa privada. Quando vamos ver os contratos, nós verificamos que são contratos de valores expressivos e contratos que, às vezes, fazem com que o trabalhador terceirizado enfrente dificuldades, que é uma empresa privada, não paga, não recolhe os encargos sociais. Aí o trabalhador, que é contratado e que tem seus direitos, ele não comparece mais. Aí o serviço público fica paralisado. Para dar só um exemplo, estávamos numa assembleia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma assembleia muito concorrida, aí o reitor falou, mesmo se houver a suspensão da greve, eu não terei possibilidades de fazer a universidade funcionar, porque não tem portaria, não tem limpeza, não tem vigilância, não tem manutenção, o que aconteceu também com o Hospital Pedro Ernesto. Então, esse modelo faliu, e é preciso discutir esse modelo. Serviço público tem que ser prestado por servidor público, concursado, com plano de cargos, carreiras e salários. É dever, não pode transferir para a iniciativa privada. Então, eu estava dizendo aqui, e concluo essa minha intervenção. Vamos pegar a área da saúde. O governo entregou o hospital Pedro II, a gestão, transferiu para o município. Pedro II, Rocha Faria, Albert Schweitzer. Transferiu. E o município entregou para uma OS. E esses servidores estão aonde? Esses servidores da saúde? Demoliu o Iazerge Central. Está lá. Doze prédios. Mais de 40 especialidades médicas. Aonde estão os servidores do Iazerge Central? Então, chega lá, Adão Pereira Nunes, estadual, entrega a gestão à empresa privada. E os servidores públicos? Então, o Estado vem administrando mal, mas porque adotou o modelo do Estado mínimo, falido. O Instituto de Engenharia e Arquitetura. Está aqui. Que o doutor Nilo conhece bem. Quando nós veremos... Exemplos do que eu falei, né? Por quê? Que veio a mensagem do governo para extinguir, mas todas essas fundações, institutos, órgãos, autarquias, me parecem, assim, que a economia é muito pequena diante do que representa acabar com... O custo de benefício é nenhum. Não. Eu não vou falar do Instituto de Engenharia e Arquitetura para o doutor Nilo falar. Mas é preciso que haja a compreensão de que a responsabilidade na fiscalização das obras públicas... Essa fiscalização cabe aos engenheiros públicos. Não pode a empresa que realiza a obra, ela própria se fiscalizar. Faz o projeto... Essa é a função do Instituto. Explica um pouquinho. Entre outras, né? Explica um pouquinho, por favor. Primeiro, ele é um órgão que já otimiza o uso dessa mão de obra de engenheiros, arquitetos, geólogos e geógrafos. Ele é ligado à Secretaria de Obras do governo do Estado. Neste instante, é. Mas já foi a Secretaria de Meio Ambiente, já foi a Administração, já foi a Casa Civil. Ele foi criado. Antigamente, cada secretaria, órgão, autarquia e tal tinha a sua estrutura de engenharia e arquitetura. Sim. Quando tinha demanda, trabalhava e tal. Quando a prioridade saía dali, porque mudou o governo ou a prioridade do governo mudou, aquela estrutura ficava ociosa, procurando o que fazer. Com a criação do Instituto, todos vieram para cá e ele é locado lá. Concluiu o trabalho, ele volta para aqui, requalifica e reloca ele em outro órgão ou setor. O Instituto é a gestão de pessoal de engenharia e arquitetura. Mas um pouco mais. Ele faz a parte de qualificação e dá suporte às pequenas prefeituras, principalmente às pequenas prefeituras. A gente há pouco fez vários termos de cooperação técnicas com várias prefeituras. As prefeituras têm, às vezes, o deputado estadual ou o federal, que bota lá uma verba do orçamento, que é de lei. A prefeitura, para tirar esse orçamento, tem que ter um projeto. As prefeituras menores do interior não têm uma estrutura de engenharia capacitada a fazer isso. E perdem a verba. Eu mesmo, com uma equipe, a gente analisou nessa plaga, um pouco antes da eleição de governador, e tinha vários erros. A gente voltava, ia, voltava e eles não resolviam. Então a gente vai lá e faz o projeto para ele. Faz, eventualmente, projeto de sinalização turística, de trânsito. Faz um código de obras, um orto florestal, um plano de águas, que em 2013, 2014, era um grande problema no interior do estado. No Carmo, por exemplo, onde a gente fez, tinha proprietário que comprava caminhão para dar para o gado, caminhão de água para dar para o gado, que não tinha. Então a gente foi. À época, eu coordenava uma equipe grande, mas o coordenador desse projeto, ele ganhou uma bolsa da PUC por causa desse projeto de mestrado. Ele está fazendo o mestrado em cima deste projeto. Quer dizer, a gente tem o conhecimento, a gente tem a expertise, a gente sabe o que é o estado e a gente sabe como servir as pessoas no estado. É isso que falta a esses que vêm sem compromisso. Nós temos compromisso com a população, com a sociedade. E no caso de uma possível extinção desse órgão, se esse projeto volta em 2017 e consegue ser aprovado, esses profissionais vão para onde? Era muito pior, porque era extinção do órgão e praticamente acabava com as carreiras, porque ia para um quadro complementar em extinção. Mas são funcionários públicos. No salário de carreirão. É um cargo em extinção. A bem da verdade, vai morrendo, acaba. E não tem mais concurso, não tem renovação. O governador aproveitou a crise criada pelo próprio governo para desmontar de vez o estado. Porque vem desmontando. Tu imagina. Ia acabar com a Fundação Leão 13. Ia acabar com a Funarte. Ia acabar com... Com a FIA. Ia acabar com... O FIPERG. O FIPERG. O que o governo pretende? Desmontar de vez? Qualquer dia governar significa ter um escritório. Só desviando verba, mandando verba para cá, para lá. Porque o estado abriu mão de suas responsabilidades públicas. Aí diz assim, mas a crise é na Previdência. Claro que é na Previdência. Afinal de contas... Você vai acabando com o funcionalismo público, quem é que contribui? Aí o pessoal vai se aposentando. Vai aposentando, vai falecendo. O estado tem a despesa, porque ele passa para o INSS. Exatamente. Um órgão previdenciário recebe. Quem não recebe é o Rio Previdência. Aí o servidor, que antes da criação do Rio Previdência, descontava 9% para o IPEG. Que o servidor sempre pagou a pensão. Recolheu para a pensão. A aposentadoria era um direito. Os servidores mais antigos nunca contribuíram para a aposentadoria. A aposentadoria é fonte 0,0. Com a criação do Rio Previdência, o que eles fizeram? Não, não. Então vocês agora vão descontar 11% ao invés de 9. E a saúde será custeada com recursos do Tesouro. O servidor passou a pagar, a continuar descontando 11%. Que já foi 7 mais 2, né? Já foi 9. Já foi 5. O IPEG era 5. Só vem aumentando. 5, 7, 9. Eu sou servidor antigo, então conheço. Aí o que é que fez o Estado? O servidor passou a pagar 11% e, portanto, esperando que a saúde fosse custeada com recursos do Tesouro. Aí aniquila a rede Azerge. E começa a vender plano de saúde. Aí o servidor está contribuindo com 11%, tem que comprar um plano de saúde que o Estado oferece, o servidor pagando, e ainda agora quer aumentar para 14%. A gente vai falar disso rapidinho no próximo bloco. Eu vou chamar o intervalo rapidinho. A gente volta já já. A gente volta já. Tchau.